Todo mundo acha que a Black Friday começa só em novembro. E, na verdade, não. Para você fazer uma Black Friday do tamanho que a sua empresa merece, do tamanho que eu sonho, envolve muito planejamento. Então, tem aí uma frase que eu trago legal. Resultados excepcionais vêm de estratégias precisas. Então, vamos seguir. Todo mundo, caderninho, pega o caderninho, anota os insights, que eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você. Aqui, eu trago um pouquinho do crescimento anualizado da Vitabi nos últimos anos. Então, olha, 2019, nosso faturamento. 2020, nosso faturamento. 2021, o efeito pós-pandemia. A gente aproveitou muito o resultado de pandemia para poder ter o nosso crescimento. 2022, foi um ano um pouco mais difícil, um pouco mais difícil economicamente. Não foi só para nós, foi no Brasil em todo. No Brasil todo. Depois, a gente traz 2022 para 2023. E 2024, a gente está trazendo uma previsão de faturamento. A minha meta é um pouquinho maior, é de 280, mas a gente está falando de 272, que é o que vai realizar esse ano. E para o ano de 2000, até para te corrigir, a gente sempre fala de 600 milhões, a gente já fez 700 milhões. E ano que vem, a gente vai bater um bi de faturamento do grupo, desde que nós fundamos. Então, vamos seguir. Por que eu estou mostrando os números, gente? Estou mostrando os números para falar que a estratégia que a gente usa é uma estratégia que funciona, não é uma coisa que eu acho da minha cabeça. É uma estratégia que, de fato, funciona. Então, vamos lá. Uma coisa que sempre acontece, para você seguir aí na tela. Setembro, agosto, outubro, existe uma média de faturamento do ano. Quando chega na Black Friday, para nós, dentro da Vitabi, a gente praticamente quase dobra. A gente chega ali em 80% do resultado. Ano passado, a gente estava vindo numa média... Ano passado, a gente dobrou o faturamento, mas no ano passado, a média é 80%. Vamos deixar assim no geral. E aí, o que acontece no mês seguinte, dezembro? Ele não volta para o padrão anterior. Primeiro, por mais que dezembro seja um mês de Natal, todo mundo está com foco em comprar outro tipo de produto, o nosso segmento é saúde, ele volta um pouco acima do que era o padrão anterior. Então, em dezembro, a gente tem um incremento, mais ou menos, de uns 15% de resultado da média anual. Agora, a grande sacada da Vitabi se dá a partir do próximo ano. Então, olha janeiro. Janeiro já me posiciona num novo ano, num novo patamar. Então, a gente está falando ali uma média de 30%, 35% de crescimento de um ano para o outro, quando volta janeiro, fevereiro, março. E aí, para isso acontecer, a gente vai passar aqui agora nos slides. Planejamento antecipado. O sucesso da Black Friday, ele começa meses antes. Eu costumo falar para vocês o seguinte, que a Black Friday da Vitabi, ela começa três meses antes. Não é da Black Friday especificamente, o dia Black. A Vitabi, ela trabalha com o mês de oferta. A gente faz promoções. A gente vai começar a semana que vem a Black November. E para a gente poder fazer o dobro de faturamento, vocês têm noção? Vamos trazer aqui um exemplo prático. Uma coisa é você falar assim, olha, eu vendo mil reais e eu quero vender dois mil reais no mês seguinte. Então, para mim vender mil reais, vamos supor que eu vendo água. Eu vendo, sei lá, por dez reais a água. Então, beleza. Quando eu falo que eu vou vender o dobro, eu preciso estocar o dobro. E a gente está falando de mil para dois mil. É um pouco o volume. Agora, você imagina quando a gente está falando de 20 milhões de reais de faturamento, e eu falar que eu tenho que faturar no mês seguinte 38 milhões, 36 milhões. A cadeia de suprimento, ela não tem o pote para fornecer no jeito, ah, eu não vou ligar para o cara e falar, viu, o Matheus, você consegue me entregar o pote, 100 mil potes a mais na semana que vem? Não. Então, há meses atrás, eu tenho que começar o planejamento. Aí você vai pensar assim, pô, Júnior, mas, cara, eu faturo 50 mil por mês. Tá, mas o que você pode fazer dentro do seu segmento para você fazer uma boa negociação com o seu fornecedor? Então, imagina que você está ligando para o seu fornecedor três meses antes e fala, cara, na Black, eu estou com a pretensão de crescer 50%. O que você consegue melhorar no preço para mim? Eu já quero te garantir algumas coisas. E aí, dentro disso, você começa a se antecipar, tá? Aí tem uma outra coisa do seguinte, para todo mundo, ah, eu já acredito que a maioria das pessoas que estão aqui tem e-commerce, certo? Vamos supor, eu vou falar o exemplo RenovaBee. 70% do público que compra RenovaBee, ele compra o colágeno. Então, eu tenho, eu tenho whey, eu tenho creatina, eu tenho ômega 3, eu tenho colágeno tipo 2, a gente tem uma linha de outros produtos. Mas, todo mundo entra no site da RenovaBee para comprar o RenovaBee. Aí a minha pergunta para você é o seguinte, quando eu for fazer uma oferta, eu tenho que fazer uma oferta dos outros produtos ou do produto principal? Então, o que você acha? Aí eu vou te responder agora. Se 70% do meu público entra no site para comprar o colágeno, é óbvio que eu tenho que fazer uma promoção atrelada ao colágeno. A pessoa precisa comprar o colágeno. Puta, Junior, mas eu não consigo deixar mais barato, porque eu já estou no meu gargalo. Então, o que você vai fazer? Você vai criar composições, tá? A nossa Black Friday, a gente costuma trabalhar o seguinte, quem já está acostumado a comprar o nosso produto, então vamos supor que o meu produto, vendo ele anualizado, um pote a 120 reais, dois potes a 199, três potes a 270 reais. Vamos falar que seja isso, acho que é mais ou menos algo próximo a isso. O que eu vou fazer? Aí o meu ticket médio, ele é 250 reais. Ninguém compra um pote, a pessoa sempre leva um pouquinho mais. Quando eu vou criar uma campanha de Black Friday, uma oferta, eu vou criar uma oferta sempre olhando para o ticket médio acima, porque as pessoas estão dispostas a gastar um pouco mais. Então, se eu não vender uma oferta para ela na Black Friday, que faça sentido que eu pegue o dinheiro, que eu ofereça algo de valor para ela, para ela poder gastar o dinheiro dela comigo, ela vai gastar em outro lugar. Então, o que a gente costuma fazer? A gente pega, se eu vendo hoje três potes por 270 reais, cara, eu vou fazer o seguinte, compra três potes e eu vou te dar o quarto pote, você vai ganhar um pote a mais. Então, você entende que eu estou levando a percepção do cliente para comprar um produto maior, um ticket médio maior, nem sempre a Black Friday, é feita só de promoção, 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 promoção.